Vamos lá para a segunda parte aí, eu estou fazendo aos pouquinhos, gente, que esse cartão meu aí, esse cartão meu é de 2GB, e é o restinho que tem, porque o de 16GB, o de 16GB eu já, eu já gastei ele, né? Na hora de colocar, vai ser uma mula, né gente? Mas na hora de colocar, não tem o que dizer, na hora de colocar, passa a vaselina, a cena na cabeça do cara, Graça, é graxa, pasta de, pasta de soldar também é bom, Para poder colar a chave na ponta do parafuso, né? Para colocar depois.